Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A gente ficou um tempinho sem aparecer aqui na ItoMatch, mas a gente voltou com tudo e com um tema muito importante. Já aconteceu com vocês mamães e papais que você acha que esse cachorrinho está engasgando? Você entra no desespero total porque não sabe o que fazer, mas isso não é mais do que espirro reverso. Algo muito comum no Shih Tzu que vou compartilhar aqui com vocês, o que que é e o que que você pode fazer para ajudar os nossos amiguinhos nesse momento. Mas antes de começar com esse vídeo mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que tem aqui toda semana, vai ser toda semana. Ativar o sininho para ser a primeira vez esse vídeo e deixar o seu like, pois assim a gente vai saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Falando isso, vamos com esse tema. Nos acompanha do meu amado Tomás, eu espero que dessa vez ele fico o vídeo todo. Quem já me acompanha aqui sabe que ele fuge sempre, né mamães e papais, para falar sobre esse tema, porque de os quatro aqui, né, do Pancho, da Yamila e da Lupita, ele é que mais passa por isso. Assim, não é muito frequente, mas é o único que tem tido esse espirro reverso. Vocês parecem que estão engasgando mesmo, né, eu vou até, a partir daqui, uns temas importantes, eu vou explicar para vocês o que que é espirro reverso, né. Ao contrário do espirro normal, eles expelam oar pelonares, certo, o espirro reverso é oposto. O ar bem para dentro, e isso porque eles são caes branquicefálicos e as vías respiratórias dele são bem curtas, então bem comum que por esse motivo eles tenham esse espirro reverso. Então, o que que é? Ao invés de espirrar por fora, né, de soltar o ar para fora, o ar vai para dentro. Aí acontece o espirro reverso. Esse fenômeno, eu apartei aqui para vocês mamães, esse fenômeno é conhecido como reflexo de aspiração mecanossensível, né, Que é quando o seu cachorrinho inala o ar rapidamente pelo nariz, aí acontece isso, que parece que eles ficam engasgando, né, Começam a fazer assim, né, é bem desesperador, é bem assustante, eu sei, mas eu vou te falar mamães e papães, Fiquem tranquila, porque isso não é perigoso para eles, a vida deles não corre risco, né. Durante o espirro reverso, o que pode acontecer? Seu cachorrinho fica com a cabeça abaixada ou estendida, enquanto emite sons, aspiração muito rápido, como outra vez, se estivesse engasgando, ok? Como se fosse um bufo rápido. Então, como falei, é sinistro, dá medo, mas não é perigoso, ok? Esses espirros reversos duram apenas alguns minutos, ou geralmente passa rápido, aqui no tomadas, passa bem rápido mesmo, Porque eu já sei como fazer com que ele passe, mas calma aí, assista a vida até o final, Porque eu vou te falar o que você pode fazer para passar também no seu cachorrinho, que eu sei que é bem desafiador, né? Embora seja um episódio horrível, mamães e papães, como falei, não é perigoso, só que, Se ele começar a apresentar, por exemplo, sangrado nasal, se ele começar a apresentar secreção nasal, Aí, você tem que conversar com um veterinário, né? Porque pode ser algum outro motivo pelo qual ele está tendo esses episódios, Ainda mais se for frequente, né? Se ele tiver falta de apetite, letargia, ok? Pode ser uma deformidade nasal, pode ser também um câncer nasal, então, se você notar alguma dessas coisas, Aí, conversar com o seu veterinário, mas geralmente é isso. Eles, às vezes, pire o ar para fora, vai para dentro. E o que você vai fazer nesse momento? Primeiro que tudo, mantenha a calma, não fique desesperada, não, que ele não vai morrer. O que eu faço com o meu Tomás? Eu pego ele no colo, passo para ele calma, tranquilidade, falo que vai passar, vai passar, Às vezes, eu assopro no narizinho dele, e aí passa. Outros veterinários recomendam você tampar as narinas, para ele voltar, ok? Então, você pode fazer isso também. Geralmente, o que eu faço é isso. Pego no colo, assopro no narizinho dele, dou carinho para passar, e logo, logo, já passa. Então, não tem muito o que fazer mais do que isso. Presta atenção nesses sinais que eu falei aí, ok, mamas e papais. E bom, mamas e papais, esse vídeo foi curto e conciso. Esse é o espírito reverso, bem comum nos nossos amados shih tzus. Me conta aqui nos comentários se seu shih tzu passa por isso também, e nos vemos na próxima dica.